Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Mengão. O Mengão avança de fase aí, né? Mesmo perdendo mais avanças de fase, avança de fase pelo placar agregado de 21. E é aquilo. Eu quero saber como que você achou essa derrota do Mengão, mas principalmente a tua ação. Você acha que o Tite foi covarde e algumas mexidas? Tu acha que o Tite demorou a mexer e colocar o Bruno Henrique? Tu achou da linha de 5, né? Com 3 zagueiros ali, com a linha de 5. Obviamente, né? Se a gente analisar todo o contexto desse jogo aí, acho que foi um jogo muito bem. Rossi fez uma partida fundamental aí. Talvez foi isso que aconteceu ano passado, quando a gente foi eliminado pelo Olympia, né? Essa atuação aí de um goleiro experiente. E bom, não dizer que o Matheus Cunha não é bom, mas acho que não tem como comparar o Matheus Cunha com o Rossi, né? Mas é isso aí. Tamo junto. E o antes do Flamengo, ontem, na saída do jogo aí, foi apedrejado. Pós-partida, mas graças a Deus, graças a Deus, né? Não aconteceu nada com ninguém, né? Mas é isso aí. Vambora com mais um debate aí. Dê seu like e tamo junto, né? O Flamengo, ele vai se alimentar depois que o jogo... O jogo, em nenhum momento, ele ficou muito desconfortável pro Flamengo. No segundo tempo, até mais desconfortável que no primeiro. No primeiro tempo, o Flamengo não teve até chance. A gente tava debatendo se o Flamengo poderia ter feito um gol, se teria que finalizar melhor. Não teve aquela blitz, chique de fora, bola levantada, jogador perdendo tempo de bola. No segundo tempo, um pouco mais aí na hora que o gol do Bolívar sai. O Flamengo precisava se classificar ontem. Classificou. E isso não anula daqui pra frente, como não anulou pra trás, o debate que o time ainda precisa melhorar. Sabe, Zé, que eu tenho um amigo muito querido e ele falou o seguinte... Ah, esse Bolívar, se fosse um pouquinho melhor, ele acabaria tirando o Flamengo. Sabe quem é esse amigo? O cara que ele encontra todo dia quando ele acorda e olha no espelho. Todo dia o cara tá lá. E ele toma um susto. Há 43 anos tomando o mesmo susto. Mas é, o Bolívar... Cria neurônios. Cria, cria, cria casca, né? Ô, Zé, o Bolívar ontem, esse resultado, ele foi... A gente falou do desempenho aqui do Flamengo. Vamos pegar o desempenho, porque a classificação, acho que todo mundo concorda aqui, que foi pra comemorar. Mas é um desempenho que se enxerga de que maneira? Tem esses pontos a melhorar, como disse o Pedro, também de observação. Boa tarde. Boa tarde, Bubu, Pedro, grande Biner. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Falando seriamente agora. Não, eu acho que eu tô nessa mesma linha. O importante é se classificar. Todos nós sabemos a dificuldade que é jogar na altitude. O grande discurso, ontem o Pedro foi muito feliz quando fala qual é a grande dificuldade e tal. Chama-se confiança. Ontem nós vimos um time que, apesar de tudo, correu dentro do possível, lutou, se posicionou, tentou jogar. Eu acho que as melhores oportunidades foram do Flamengo. Especialmente no primeiro tempo, nos primeiros 15, 20 minutos ali, o Gerson, acho que foi o Gerson que teve uma chance, o Delacruz teve uma chance. O Carlinhos não foi egoísta, porque ele por aí ia chutar, mas ele tocou pro Delacruz e aí o cara conseguiu chegar, ou seja, o Flamengo teve, com todos os problemas, ele teve três oportunidades de marcar gol. Três. Marcar gols, né? E não conseguiu. E depois tem a natureza do jogo. Como o goleiro do Flamengo falou, e nós falamos aqui sempre, né? Ah, mas perdeu. Perdeu porque tem. O time adversário que sabe explorar, tem as suas qualidades e sabe explorar aquilo que é uma das grandes dificuldades do Flamengo, são essas bolas em diagonal nas costas dos laterais pra fazer as coberturas ali, né? Então, Palmeiras fez gol assim, Botafogo fez gol assim, o Bolívia fez gol assim. É uma situação que precisa ser cuidada pelo Tite? Sim. Precisa ter uma correção melhor, uma atenção melhor, posicionamento talvez do lateral, talvez do Luiz um pouquinho, né? O Araújo fechando um pouquinho mais por dentro ao invés de ficar tão aberto. Então, assim, tem uma série de coisas que você pode, poderia questionar. Mas ontem, com a atitude, com sete desfalques, você não tem tantos jogadores pra mexer. Alguns jogadores, começou o jogo, você já dava pra ver. De La Cruz, parece que ele tava sentindo alguma coisa, não sei se é alguma lesão, alguma coisa, mas dava pra ver nitidamente que ele tava fazendo muita força pra correr. Ele começou correndo muito. Aí você vê, depois tem o Gerson, o Gerson com 15 minutos de jogo, ele tava, é, puxava o ar. Conseguia recompor, ele conseguia mais recompor, conseguia... O Gerson, o Gerson, o Gerson, pra mim, foi um dos dois que mais sentiu. Pô, tem horas em que o cara dribla, a bola só, ela escapou só um pouquinho, ninguém vai atrás pra ele tomar. O importante, o importante era a classificação. O Flamengo conseguiu. Agora, é um jogo específico, é um jogo diferente. Você joga na altitude, é um jogo diferente. O Bolívar, nos últimos anos, vem melhorando um pouquinho mais. Mas, na minha visão, eu acho que o Bolívar conseguiu jogar mais aqui no Rio de Janeiro... Também acho. ...do que lá. Impressionante. Aqui no Rio, ele conseguiu sair jogando, ele conseguiu explorar os espaços deixados pelo time do Flamengo e tal. Lá não, lá era... Eu acho que já tá na automática, né? Vamos pressionar, vamos chutar, vamos jogar dos lados aqui pra fazer os cruzamentos e tal. E isso meio que, de certa forma, deu um pouco mais de... Eu vou dizer tranquilidade, mas deixou o Flamengo um pouco mais cômodo pra poder se defender, porque eles não saíram tanto, por conta da dificuldade da altitude, então você tinha um posicionamento melhor. Aí precisava se adaptar à velocidade da bola, à velocidade do jogo, que aí é difícil, né? Você não consegue em um jogo, em 90 minutos, sabendo que o Flamengo chegou no dia do jogo, na hora do jogo, lá em... No La Paz. No La Paz, pra poder jogar. Então, eu acho que é importante isso. Eu só não... Assim, eu vou falar uma coisa que eu não gosto. Pode falar, Zé. Fala, você quer falar. O Tite ali, sabe, ah, pra minha esposa, eu sou torcedor do Flamengo, não joga pra torcida, é ruim. Sabe, respeito, eu peço que ele, né, que Deus possa bem estar ali, que ele melhore, né, pro Tite, pela questão que ele teve ali, a arritmia do coração, que ele possa se restabelecer o mais rápido possível e tal. Mas existem alguns discursos que são cansativos, né, alguns discursos que não tem mais, como o Rafael Prats, aquela famosa frase do Prats, que ele fala, não tem mais bobo no futebol, não tem mais bobo nas arquibancadas também, entendeu? Esse discurso de eu sou torcedor, eu sou isso, eu sou aquilo, não. É ruim até pro próprio Tite, né, eu acho que é ruim pro próprio Tite, porque o Tite não precisa desse tipo de discurso pra querer ficar bem com torcida. É. É, faz o trabalho, corrige os erros, né, corrige ali, acerta o que tem que ser acertado pra não ter problemas nos próximos jogos, vai pegar um adversário duríssimo, duríssimo, né, assistam o jogo Penharol e Atlético Mineiro, pra ver o que o Penharol fez pro Atlético Mineiro lá. É um time de muita força, tem o Léo Fernandes, né? Tem o Fluminense, campeão da Léo Fernandes. Jogou no Fluminense e tal, e é muito bom jogador, vem desequilibrando pro Penharol. Então, assim, se concentrar agora... Não é certeza que fica, tá? É. Não é certeza que fica. Pode sair ainda. Ele é do Toluca, no Toluca ele não joga, porque o técnico não quer, mas o Toluca pode pedir que ele volte pra ser negociado. Bom, e antes da gente continuar esse papo do Flamengo, eu quero agradecer a audiência que está maravilhosa e quero que você mande o vídeo pra cá. Mande a... Basquete, natação... Vocês não ligam a televisão pra saber sobre isso? O Inárea Francesa é boa? Prensa absurda, tem um bom goleiro ali, experiente. O Rossi ontem foi um dos grandes personagens. Então, acho que eu uso o termo exato quando você fala de experiente, né, porque... Eu concordo com tudo que o Zé falou, que o Pedro disse, não dá pra cobrar desempenho na altitude, e não é mimimi, não é historinho, o jogador não consegue correr, o jogador não consegue raciocinar, porque falta oxigenação, o jogador tem dificuldade de se adaptar à velocidade da bola, o Flamengo chegou em cima da hora, porque quando você chega em cima da hora, você minimiza um pouco os efeitos da altitude, se chegasse antes pra treinar, fazer adaptação do campo, reconhecimento de gramado, você teria os efeitos da atitude provavelmente de maneira pior, e talvez o time fosse eliminado por causa disso. É óbvio que o Bolívar é uma versão melhor do Bolívar, se a gente for comparar com temporadas anteriores, porém ainda é um time muito limitado, com dificuldade de finalização, o Bolívar entrou na área muitas vezes pra finalizar em condições de marcar o gol, e quando a bola foi no gol aí, como a gente tá vendo, pesou a experiência do goleiro, um cara muito preparado mentalmente pra esse jogo. Eu não acho o Rossi um goleiraço, ele pode ter as campanhas, pode ter... Eu não acho ele assim, uau, grande, espetacular, mas ele é um bom goleiro. É o quê? Um goleiraço, espetacular, pá, não sei o quê e tal. Se de três goleiros assim, uau, é... Melhor goleiro é Courtois. Courtois. Melhor goleiro pra mim, eu já vi. Depois, mais dois. Em atividade? É. Goleiro, uau, é... Em atividade? O Neuer mesmo, não sendo mais o mesmo, ainda é um goleiro que todo mundo gostaria de ter, e... Ederson. Você quer criar polêmica? Mas o Ederson é. É um goleiro desse nível, eu sei que muita gente vai discordar. Te ajudei. O Rafael. Oi? Rafael. O Rafael do São Paulo? É. Bom goleiro. Bom goleiro. Bom goleiro. E o Rossi, do Flamengo? Bom goleiro. Então eles estão na mesma prateleira? Eu acho que estão na mesma prateleira, o Rossi mais experiente. Bom. E para aí, John? Para aí, John. Para aí, John, que ontem o Breyler chamou de... Para aí, John. Está respondido já, Birner. Obrigado. Entendemos. Só se respiro... Não, eu acho que o John... É, é isso aí. A campanha do Botafogo é excelente. Não me inspirava a mesma confiança antes. Não importa o que está falando agora, vamos esperar o final da temporada. Para ter uma opinião sobre a temporada, a carreira precisa avaliá-la por muito tempo. Por isso que eu estou falando que o Rossi é um bom goleiro, não é um goleiro espetacular. Mas ontem, quando ele foi chamado a atuar, ele mostrou que estava muito pronto para o jogo. Não dá rebote à toa, não se coloca a mão em nenhum lance, não se perde nas jogadas. Entende a hora de fazer aquela cera, né? Tem gente que não gosta, tem gente que reclama, né? Porque aqui, quer que seja futebol europeu, eu acho que tem que ter cera mesmo quando pode ter. Tem que saber usar a arbitragem quando pode usar a arbitragem. Eu não sou do tipo... E Romero, Romero, goleiro do Boca, bom? Bom goleiro. Também bom goleiro. Também, só isso. Para dar um exemplo, nenhum deles é de Marcos ou Rogério Senna. Três goleiros de nível diferente. Aí você foi bem. Pegando o do ultimamente. Então, resumindo, acho que o Rossi foi essencial para a classificação. Talvez o Flamengo tivesse um outro goleiro. Com a mesma qualidade, um pouco mais jovem. Talvez em algum momento tivesse sucumbido. E como foi importante o gol do Léo Pereira. Eu quero só reforçar... Não falaram muito sobre isso, mas como foi importante o gol do Léo Pereira. Segundo gol que muda completamente o que aconteceu no jogo em La Paz. E só aqui a gente reforçar o que o Zé disse, a gente está aqui desejando uma pronta recuperação. O Tite, que teve uma arritmia no retorno, está em observação. Então, tudo que a gente fala aqui é sobre o jogo... Está a gente ficando antes da fala do Boa, é isso? Não, não, mas sabe por que é ouvido? Porque às vezes a pessoa em casa vai pensar o seguinte. Pô, o Tite teve uma arritmia, está internado. E os caras falando que ele não foi bem no jogo, podia melhorar. A gente tem que começar e separar as coisas. A gente respeita muito o trabalho do Tite, deseja a pessoa, Tite. Que é uma figura maravilhosa que se repere rapidinho. Mas vamos falar do comportamento. Demorou para mexer, Zé? Demorou, ô Bubum? O Tite ontem? Porque sabe o que eu estava lendo depois no Twitter, as pessoas falando? Ah, o Tite ainda não entendeu que o Flamengo precisa... Porque o flamenguista está mal acostumado, né? Ele quer o jogo mais, às vezes, do que a classificação. Eu não entendo isso. Mas é, falta isso ao Flamengo, ao jogo? Ou teve a classificação, calma que o jogo vai vir? Hoje eu vou defender mais do que no Kutite, por vários fatores. Primeiro também, desejo para ele aqui pronta a recuperação e tal. A gente sabe o desgaste da altitude. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação. Quando uma equipe vai viajar para a altitude, ainda mais um jogo importante, não sei o que e tal. Jogadores, alguns que sentem mais que outros. Hoje você tem como fazer uma avaliação física, clínica. Lembra desde a câmera hiperbárica lá do Moracir Santana? O Palinha. Tem jogador... A pessoa é diferente de cada um. Cada um tem que ser cada um, como diria o outro, né? Então o Tite já é um senhor de idade. Eu senti, você perguntou do comportamento. Eu senti ele durante o jogo. A gente está vendo algumas cenas dele gesticulando, se movimentando, mas acho que ele fez isso menos. Ele também sentiu. E na reta final do jogo, quando o negócio se apertou, o Flamengo tomou um gol, bola na trave, pressão do Bolívar. Eu vou falar assim, ah, ele não participou tanto do jogo. Eu vou cobrar isso do Tite. O senhor de idade está na altitude lá, 3.600 metros, que ele fique pulando, gesticulando, jogando junto. Ele também certamente sentiu lá defeitos, né? O Gerson falou de dor de cabeça. O Gerson é de Belfort Roxo, né? Minha área ali, Baixada Fluminense. Tanto que ele falou que joga na altitude é sinistro. Para quem não sabe, sinistro é um termo nosso, carioca, que a gente usa muito. Aí, Pedro. Fala que é sinistro. Eu nunca vi nenhum jogador brasileiro falar assim, pô, jogar aqui é sinistro. O Gerson, que é de Belfort Roxo, região que eu conheço bem, chegou e... Sua área. Minha área também. Eu juro. Belfort Roxo. Ninguém que mora lá fala assim. Sinistro? Belfort Roxo. Não. Belfort Roxo. Não, mas... Faz isso um gringo falando. Sinistro. Belfort Roxo. Tem até mais, é sinistro. Mas é sua área? É minha área ali, pedaço. Se passar Belfort Roxo... Calma, então, pera... Todo dia essa provocação... Aí ela aumentava. O que que tem lá? Eu não conheço. O que tem lá? É que Belfort Roxo, assim, pra mim é uma área muito importante de passagem entre Nova Iguaçu, Milópolis, que eu frequento muito. O que que tem lá em Belfort Roxo? Chó, Milópolis. Eu corto o dedo mesmo se tu frequenta Milópolis. Eu não sou. Aí! Obrigada! Chegada! Divida a Belfort Roxo. Tela dividida, tela dividida, tela dividida. É uma só. Não, não, não. Tela dividida. Agora é assim, ó. Vamos ver. Patrícia, Patrícia, que é uma pessoa com quem... Fala do Belfort Roxo. Por favor. Está parecendo o Tite na coletiva com o Fone. O filho fica encurralado, ele vai ajudar o filho. Vai chamar tua amiga pra te ajudar. O que que tem em Belfort Roxo? Zé te perguntou. Cara! Belfort Roxo é um dos bairros mais perigosos da Baixada Fluminense. Vizinho aqui, município vizinho aqui. É uma cidade, cara. O que é? Entendeu? E é uma cidade que vem, fica ali numa, bem próxima do Rio de Janeiro. Eu sou mais Nova Iguaçu. Então eu passo muito em Belfort Roxo. Ele se perdeu. Ele se perdeu. Ele já teria ali. Eu ia multiplicar na esquina também. Você está perdido. Bota o gol pra ele se perdeu. E agora o meu fome é mais Nilópolis, entendeu? Você é mais Nilópolis. Ah, você falou errado. Tá, peraí. Você, é... Tira essa tela dividida, mais um round que... Eu tenho que... Eu sabe o quanto eu te defendo aqui, mas hoje... Me parece... Mas é que você é uma vitória de Pedro Ivo. E o senhor que foi provocar. Ele estava quietinho. E você desvirtuou uma conversa. Corrigindo aqui, o município de Belfort Roxo é um dos mais perigosos da Baixada Fluminense. Tite, por exemplo, não nasceu no Rio de Janeiro assim como eu. Mas hoje ele também abraçou, tanto que ele forçou torcedor do Flamengo, minha esposa torce pro Flamengo. Morava no Rio antes de ser contratado. Morava no Rio, ficou feliz na vida enquanto estava na CBF, morava ali. Então, eu fiquei muito, né? Aquela oilerite morava no Rio, né? Pô, aquele contra-cheque. Então, é o seguinte, eu não vou cobrar, por exemplo, substituição do Tite. Porque quem vai jogar na altitude, você tem que esperar que um jogador pode sentir mais que o outro. De repente, se você queima uma substituição, algumas substituições, você se complica. Ainda mais no jogo decisivo. Mas, vamos, deixa só... Às vezes o cara está jogando bem, mas eu não estou conseguindo, não estou dando. Mas o Bruno Henrique entrou bem, deu um pique. Ele fez a expressão. Tecnicamente, eu não tiraria o Gerson em nenhum minuto, ele estava morrendo, cara. Tem que sair. É óbvio que o Tite trabalhou para essa bola invertida que o Flamengo tomou o gol e tem tomado. Não acontece mais. Ele sabe disso. Você não é um malandrão que sabe e ele não sabe. Ele sabe e está tentando preparar. Não está funcionando. O técnico entra no jogo imaginando que aquilo vai ser resolvido. Não foi. Então, ele tem que esperar para saber quando usa a alteração ou o que precisa corrigir. Tomou o gol logo, beleza. Corre problema. Não tem nenhum problema. Toma 1x0, fica na correria e depois você vê. É experiência. Agora, perdemos uma Copa do Mundo assim. Vai. Está vendo? Está vendo? Agora, o Tite também, por exemplo, eu fui parceiro dele porque eu avisei ontem que o Flamengo ia perder por um gol e ia se classificar. Ele viu o jogo. Tem flamenguista. Poxa, parece que o Flamengo está indo jogar na Inglaterra contra o Manchester City. Você sabe que eu não sou de pegar no seu pé, mas quando eu saí de férias você disse que o Flamengo não perderia a liderança do Campeonato Brasileiro de jeito nenhum até o final. Eu falei isso? Mas como me parece ser hoje? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu falei que o Flamengo ia se entender o brasileiro. Não, eu falei que o Botafogo ia ganhar o primeiro turno. Mas isso não acabou o campeonato. Eu falei que o Botafogo ia ganhar o primeiro turno. Ainda pode ganhar. Eu acho que ele não muda. O sol vai nascer todo dia, o mais um é dois e você quando erra nunca se lembra. Não, cara. Você tem problema. É igual o sol nascer todo dia. As pessoas tentam me derrubar. Eu tenho uma coisa. Não é você. Eu tenho uma coisa. E o apresentador, ele deveria ser mediador. Mediador é o cara no debate. Ele é justo. Eu estou te ajudando. Os candidatos, como ele tem que trabalhar. É, não, exatamente. Eu sou tendencioso. Tendencioso, parcial. Então os caras ficam tudo para aquele lado. Eu não estou te defendendo. Como diria a Bel Ferris. Mas foi o Birner. Ele já atacou, cara. Contra tudo e contra todos aqui. O Birner que atacou, cara. Até o Birner que é do meu lado aqui. Eu só conto a vocês. E que é parceiro, porque a minha felicidade é a mesma do Birner. Eu sei. Nós vamos falar disso. Até isso. Mas então para você não tem como cobrar o Tite. Não, por esse jogo não. Pelo comportamento, se ele estava mais abático, se ele demorou mais para mexer ou não. Tem que entender a situação. Se ele tinha um jogador de raio. Mas sabe o que me chamou a atenção? Zé, a tua frase me chamou a atenção. Então, deixa rolar, se tomar um gol, depois a gente vê o que acontece. É isso? Lógico. Dava para ver, por exemplo, Carlinhos com dificuldade. E ele não mudou. Não mudou. Dava para ver nitidamente ali, Dela Cruz com dificuldade. Não mudou. Quer dizer, você espera o cara chegar no limite, no limite, no limite. O limite pode ser cansaço ou pode ser lesão. Não é só o cansaço que você tem que analisar isso. Porque o oxigênio, falta oxigênio, você não tem oxigenação no músculo, glóbulos vermelhos, uma série de coisas aí que acontecem. Não é só o cansaço, você pode ter lesão. Então assim, vamos esperar, vamos esperar. Não, não vou esperar. Já tem um a zero. Peraí, eu preciso mexer. Quando ele coloca o Davi Luiz e coloca o Bruno, o time fica um pouco melhor. Davi Luiz já se posiciona melhor. O Bruno já dá dois, três arranjos ali. Ele deu um pique que deu a expulsão do Anderson. Já a expulsão do Anderson, Deixa eu fazer uma lista para vocês, dos jogadores que não entraram ontem, que estavam à disposição do Tite. Sim, eu vi já, eu vi ontem. Lucas Hurtado, Matheus Cunha, Carbone, Cleiton, Lucian, Lohan, Igor Jesus, Vitor Hugo e Fabiano. O banco não era um banco... Sim, mas você tem Vitor Hugo que já jogou. Você tem o Lohan que quando entrou nos últimos jogos foi bem. Entrou o Everton aqui também. Você tem o Everton. Então assim, você tem algumas situações e outras, se você leva para o banco e precisa colocar, coloca. Entendeu? Coloca. Já pensou? Ainda bem que não aconteceu nada. O De La Cruz. Está faltando, ela vai dar um pique, sente. E aí? Você já tem... De La Cruz parece que não joga bem. Ele é um cara acostumado a jogar na última, pela seleção, inclusive. Ele tem um histórico que não é muito... O Flamengo não tem um histórico bom. Até o jogo de ontem o Flamengo tinha 33% de aproveitamento na altitude. O Grêmio, por exemplo, tem quase 50%. Você pegar os grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Grêmio, São Paulo... Acho que o Inter também, o ano passado. Eles têm aproximadamente 40, 40 e poucos por cento de aproveitamento na altitude. O Flamengo tinha 33%. Perdeu ontem, baixou esse número. E o De La Cruz é o tipo de jogador que não se rende bem na altitude. e não fez uma nova partida. Acho que demorou um pouquinho. Não precisava passar todo esse perrengue aí, esse sufoco. Fecha um pouquinho mais o time. O David Luiz mais experiente. Entra ali, organiza um pouquinho mais a defesa. Vai ser chute de longa distância, vai ser cruzamento. Pelo menos você está um pouco mais ali protegido. Você tem que ter a possibilidade de tentar sair um pouquinho mais. O Flamengo, no segundo tempo, de novo, pela dificuldade da altitude. Não estou aqui. Estou só falando pela questão das trocas. Mas natural, o Flamengo jogou lá atrás. Você tem um chute aí que o Rossi faz o gol, você tem quase nove jogadores ali dentro da área. Dentro da área, nove jogadores. É uma situação que todos que jogam contra o Bolívar nessa situação, passam. Não tem jeito. Ô Pedro, e a saída do Flamengo do estádio foi conturbada também, em relação ao ônibus, tudo, né? Foi, foi tumultuada. E tem imagens aí. Pode, então? Tem as imagens aí. Vamos rodar as imagens. Quando a delegação deixou o estádio a caminho do aeroporto, que o Flamengo, é praxe, os times quando jogam lá já saem direto para o aeroporto. O ônibus da frente, que é o ônibus de jogadores, são dois ônibus, né? O ônibus de jogadores, o ônibus de staff, o pessoal de diretoria, o corpo técnico que vem atrás. O ônibus de jogadores foi atacado por algumas pedradas, mas ninguém chegou a ficar ferido, é o importante falar. Ninguém chegou a ficar ferido. Foi na porta do estádio, já fora do estádio, mas aí nas redondezas do estádio. O ônibus foi atacado, atrasou um pouquinho, até o deslocamento do aeroporto, também coisa de revista, lá demorou um pouco mais, mas ninguém se feriu, Edu, isso que importa. É, e teve até uma pedra que caiu bem no banco do presidente, é isso? Na direção, não foi exatamente a pedra, uma das pedras atiradas estourou num vidro, que é aquele vidro um pouco mais reforçado na história, dá aquela estilhaçada, mas não cai pra dentro. Bem na direção do banco onde estava o presidente e rodou o fulandinho. Eu estou pra ver, Bê, né? E, Bubu, uma punição acontecer de fato. Fica tranquilo, vai acontecer. Vai, é, eu sei, inclusive. Exatamente. Só isso. E, cara, isso que eu estou falando não é só da Comebol, nós tivemos o Campeonato Brasileiro aqui também, situações, enfim, é muito triste esse comportamento porque as pessoas não imaginam como é. Olha, eu contei uma história aqui, teve um jogador que me contou histórias, que ele levou o filho dele pra passar um dia no CT. E aí falou, agora vamos pro jogo, olha lá as imagens aí. Vamos pro jogo, quer viver um dia de jogador, quer ir no ônibus? Ele falou, não, papai, o ônibus não é. Ele não entendia por quê. Depois do jogo, ele falou, papai, eu fiquei com medo do ônibus. No português, claro, não chegou a quebrar pra dentro, né, o vidro. Estilhaçou ali, ficou ali. Eu não entendo, cara, o que leva alguém a ficar esperando a sair do ônibus pra jogar essa, pra machucar a pessoa? Só tem problemas. O mundo tá meio... Vai precisar ter uma punição, né? Começar a ter pra todo mundo. Ah, sim, eu acho. Aí fica legal. Eu acho que precisa ter uma punição e... É que, no final das contas, tem que punir, mas eu acho que tem que pegar a pessoa que faz, porque... Eu acho que as coisas, às vezes, são tão maquiavélicas que, vamos supor que você pegue e pune... Vou tirar o mando da equipe, portões fechados. Uma coisa tão maluca que hoje em dia é capaz de ir um louco no jogo do time adversário, com a camisa do time adversário, pra fazer isso, pra tirar o mando do time adversário. Você sabe que a coisa é maluca? Eu acho que é... Então, quando o cara tem essa... Esse tipo de maluquice, de jogar uma pedra no estranho, não sabe nem quem tá dentro, não sabe onde vai pegar a pedra, não sabe, só joga a pedra porque o cara tá com raiva e o time dele perdeu. Então, pronto, tem que punir, tem que fazer alguma coisa, tem que dar alguma multa pesada. Multa tem, né? Porque a Comebol, claro, como todo mundo adora dinheiro, né? Então, o que acontece? Cada clube, quando entra a Libertadores, ele tem uma cota pra receber, dependendo da fase que você tá, das vitórias e tal. Isso é um caso de polícia, isso é um caso de esporte. E o que acontece? Essa grana não é depositada na hora. Então, quando termina a Libertadores, ali, ou a participação de um clube, chega a conta, olha, você tem X a receber. E aí a Comebol fala, olha, você atrasou a entrada do seu time em campo. Multa X. Você descumpriu tal regra. Não foi na coletiva, tal. E aí você vê assim, o time ia ganhar 10 milhões de dólares. Aí a Comebol chega lá e... 5 milhões de desconto é 10 mil. Então, mas não é 10 mil, não. Não, mas eu tô falando... Não, mas é que ele comeu em entrevista não sei quando. O time atrasou em campo. Tô falando pra coisas mais simples, né? Até coisinhas assim, mais fúteis. Tem multa estipulada. E aí a Comebol... Lembra que a gente tinha cartão amarelo? Pô, dá cartão amarelo. Cada cartão amarelo era 100 dólares pra Comebol. Aí chegava na hora lá, você ia ver o time, poxa, o que ele ia ganhar, um milhão, pô, mas com tanta coisa... Nessa época, o Comebol ia ficar rico. Então, tem os caras... Os caras iam ver. Ia tirar o número do Zé e botar um símbolo. Tem o cara do financeiro da Comebol que ele pega a súmula lá, já vê, cara, o árbitro botou aqui, ó. Jogou pedra, opa, vamos botar aqui, bapapá. Aí chega na hora de ir lá na Comebol fazer o pagamento pro clube, lá pro Bolívar, chega lá onde, perdeu dinheiro aqui, perdeu dinheiro aqui, perdeu dinheiro aqui. Aí o clube vai lá e fala, olha, não era dentro do estádio, era fora. É, mas aí, só que não tem punição nenhuma, porque como é bom, adora ganhar dinheiro também com multas. Esse negócio é tão difícil hoje em dia na América do Sul, porque pra você fazer uma punição que realmente pese no clube brasileiro, você precisa pegar pesado no valor da punição. Você não tem uma uniformidade quando as relações... Só que o que o clube brasileiro é pesado pro clube brasileiro é impagável pra um clube de outro país, por causa da diferença da condição financeira. Então, o que é, por exemplo, pesado pro Bolívar, faz cosseguinha, por exemplo, no Flamengo. Por exemplo, financeiramente. Então, é, olha... Eu não sei o regulamento atual, mas em quase toda a história da Libertadores, 10% da renda vai pra Comebol. Então, se você tem o Morumbi lotado, ontem deu quase 6 milhões de reais a renda do Morumbi. Antigamente, então, já era... Olha o tricolo aí. Então, é a renda. Então, assim, eu não sei se 600 mil direto já vai pra Comebol, 10%. Antigamente era assim. Então, se você joga num clube pequeno, acanhado, que a renda é pequenininha lá, tal, a Comebol vai lucrar menos. Então, muita gente falava assim, pô, pra Comebol é interessante que classifique o Flamengo, o São Paulo, lota estádio, renda de 5 milhões, 10 milhões, a Comebol ganha mais. Então, é isso aí, nós sou mais um vídeo aí para o canal, né? Mingão, venceu, se classificou, porém, a gente pode sim questionar a atuação do Flamengo. Porém, na minha visão, se a gente olhar o contexto geral de como o Flamengo foi enfrentar o Bolívar, o Flamengo muito desgastado fisicamente, o Flamengo com uma lista imensa, jogadores lesionados e jogadores titulares como o Pedro, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Vinha, que também é considerado titular, né? Reveza muito ali com o Ayrton Lucas. Então, é uma lista imensa aí, desfalque aí, que vale lembrar ainda que o Flamengo subiu para a altitude de jogar contra o Bolívar com uma maratona de jogos imensa e, obviamente, o histórico não favoreceu o Flamengo, né? Se eu não me engano, o Flamengo foi visitar o Bolívar três vezes antes desse jogo e foram três derrotas e o histórico continuou a favor do Bolívar, né? Quatro derrotas. Quatro visitas do Flamengo e quatro derrotas. Então, obviamente, dessa vez, o Flamengo tinha um placar mais largo, teoricamente, que conseguiu a vitória. É, obviamente, que muita gente vai questionar a atuação do Flamengo, eu acho que é uma atuação para ser questionada, mas nesse contexto aí do jogo, o Flamengo desgastado fisicamente, muitos jogadores voltam, alguns jogadores voltando de lesão, uma maratona gigantesca, se a gente pegar uma maratona de jogos aí, três jogos com o Palmeiras, jogos intensos, três jogos contra o Palmeiras, Copa do Brasil e Brasileirão, jogos contra o Botafogo, jogos contra o Bolívar, então, é aquilo, é uma maratona de jogos gigantesca que, obviamente, a gente tem que levar em... a gente tem que relevar, né, por esse jogo aí. E eu estava dizendo, eu continuo afirmando, que esse jogo era para classificar, independente da atuação, era para classificar. Eu acho que muita gente aqui ficaria feliz se o Flamengo fizesse a sua atuação da vida, jogando contra o Bolívar, amassava o Bolívar jogando em La Paz, mas era eliminado. Eu acho que muito flamenguista queria isso, né, porque é aquilo, se a gente olhar todos os contextos, o Gerson, com 15, 20 minutos de jogo, já estava se arrastando dentro de campo, pô, pelo amor de Deus, então acho que a classificação é muito válida, é 100% válida, mas se a gente analisar o contexto, como muitos jogadores estão mal fisicamente, o jogo foi muito bom para o Flamengo, e o Rossi novamente aí, sendo o herói do Mengão aí, né.